A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram informados na tarde de ontem que um carro estaria caído em uma valeta às margens da estrada do Pontal do Verde, que fica aos fundos do bairro Carolina. Quando chegaram no local, os soldados encontraram apenas o veículo. Não havia nenhuma testemunha nas proximidades que pudesse informar as causas do incidente e nem quantas pessoas estariam no veículo. Diante da falta de informações, o carro permaneceu na valeta. O caso passa a ser investigado.